RAPAIS! Que local! Como é que você tá? Tudo bem, meu irmão? Prazer. Prazer também. Que legal você ter recebido a gente aí. Você é meu cumpadre, Walter. A história de Xeném. Prazer, Walter. Pedro. Esse é o Cicílio. Aqui é uma escola de música. Você me falou, né? Rapaz... Ih, rapaz. Tá até o Hércules aí. Sexta-feira é maravilhoso. Sexta-feira é maravilhoso. Nelson, velho. Obrigado. Você tá bom? Com o adjumbante do teu filme. É a glória, é a glória. Falsa, olha. Não, tá grafico. Um metro de sessica. Agora que não é o Marquinhos. 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 E tá o Carina. É a caixa de tal Carina. É, vem tudo do mesmo lugar. Paulinho, cadê? Luinha, Luia. Beber até cair. Mas tomar uma boazinha assim... Você pode tomar diariamente um meio copozinho... Saudável. Saudável. É mesmo que um whisky. Dizem que é bom tomar um pouquinho. Um copo de vinho. Ai, meu pai. Vamo antes que eu esqueça tudo. Vamo antes que eu esqueça tudo. Vamo antes que eu esqueça tudo. Não é sempre. É conflito. Ai, que conflito. Roubaram o cabrito do seu Benedito. É conflito. Ai, que conflito. Roubaram o cabrito do seu Benedito. Firma a porta. Ai, que conflito. Roubaram o cabrito do seu Benedito. Benedito, toda volta do bode, chegou no pagode com cara de aflito. Pegou churrasqueira e deu logo um sacode. Encheu de bolacha o Zé Periquito. Deu tiro na bola. Parou a pelada que era apitada por rirão esquisito. Calvé Benedito baixando a madeira. Ficou de bombeira, engoliu a pita. É conflito. Ai, que conflito. Roubaram o cabrito do seu Benedito. Olha, é conflito. Ai, que conflito. Roubaram o cabrito do seu Benedito. É conflito. Ai, que conflito. Roubaram o cabrito do seu Benedito. Olha, é conflito. Ai, que conflito. Tinha um tal de caroço que chupava um osso igual pirulito Esse Benedito agarrou no pescoço e atirou no poço na hora do atrito Pior pro cara do bandeiro que versava maneiro e tocava bonito Levou uma banda, caiu no braseiro e gritava a bombeiro Me acorde, eu tô frito, é conflito Ai, conflito, roubar o meu brito, seu Benedito É conflito, ai, conflito, roubar o cabrito do seu Benedito Foi bonito, ai, conflito, roubar o cabrito do seu Benedito Ai, conflito, roubar o cabrito do seu Benedito Sim, sim, é conflito Só no cinema Domingo lá na casa do Vavá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar Mais um domingo Domingo lá na casa do Vavá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar Vai Provei do famoso feijão da Vicentina Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina Mas eu provei Provei do famoso feijão da Vicentina Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina Tinha gente de todo lugar No pagode do Vavá Oh, tinha gente de todo lugar No pagode do Vavá Nego tirava o sapato, ficava à vontade e bebia com a mão Uma batida gostosa que tinha o nome de Doce Lusão E muita negra bonita fazer partideiro ficaria esquecida Mas apesar do ciúme, nenhuma mulher ficou sem o marido Mais um domingo Domingo lá na casa do Vavá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar Mais um domingo Domingo lá na casa do Vavá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar Mas eu provei Provei do famoso feijão da Vicentina Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina Mas eu provei Provei do famoso feijão da Vicentina Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina Tinha gente de todo lugar No pagode do Vavá Tinha gente de todo lugar No pagode do Vavá Fala com o Padre Zeca E diz um versinho do seu Pra mostrar pra um portelente que foi o que aconteceu Esse pagode tá bom, tem garrafa, copo, mas não tem cinzeiro O mundo já me conhece, Paulinho Sabe que eu sou partideiro Domingo lá na casa do Vavá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar Mais um domingo Domingo lá na casa do Vavá Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar Tchau, 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 tchau Obrigado.